igual a 1, aí vai sair falso, ou se um deles, se aqui for 2, igual a 2, e aqui for 3, igual a 1, aí vai sair falso, o ente, todos os operadores tem que ser verdadeiros, vai sair verdadeiro. É, que é o 1 no outro caso. Aí, aqui no caso, aqui vai verdadeiro, 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 e só vai ser falso quando as duas, realmente, todas as operações, ou de comparação, forem falsas. E aí tem o não, que é só uma negação, né? Ele é mais simplesinho. Se for verdadeiro, for falso. Se for falso, para cada verdadeiro. É, então essa é a lógica básica que a gente vai usar aqui, para os operadores, né? Então, a gente vai estar vendo isso tudo, porque, é, essa lógica que a gente está mostrando aqui, é, que vai ser usada para estruturas de condição. É, então, é como se essa lógica, é, resolvesse, se a tampa vai estar para esse lado, para frente, ou para trás, né? Então, nesse caso, o true, vai ficar para aqui, para a direita. Caso falso, vai ficar para a esquerda. Então, vou mostrar aqui, algumas versões de ordem. É, vamos começar com o operador de comparação, tá? Então, comparação. Então, vou imprimir. É, 3 igual a 5. Então, lembrem que isso é uma pergunta. Não estou atribuindo nada a 5. Nada a 3. Que é uma pergunta. 3 é igual a 5? Sim ou não? Falso, não é? Eu posso perguntar, sim? É igual a 5? True. É, bom, e aí tem aqueles outros, vocês podem testar, eu não vou testar todos todos, não. Só, não é igual a 5. Então, 3 não é igual a 5? É, um pouco mais ou não é igual a 5. Então, 5 é igual a 5. Então, 5, 5 é igual a 5. Então, 5 é igual a 5. E aqui, um outro caso. 5, 5 é igual a 5? E uma coisa interessante é que a gente pode usar também valores condensos de variáveis Então por exemplo, eu posso dizer que a é igual a 5, b é igual a 7 E aí começar a comparar essas duas coisas Então por exemplo, 5 é menor que 7 O resultado vai ser... É, a unidade é 5, 7, vou colocar a, 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 a. A, 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 a True, é lógico né, true e false, mais true, or, false, a true, como basta um ser verdadeiro, mas o or não funciona se as dois forem false, então false ou false, false, e o not, a gente pode colocar também né, o not ele vai negar o caminho que tá aí exatamente depois, então false ou não falso, ele vai resolver que não falso é true, então falso ou true, vem, é, quando a gente começa a construir uma coisa muito mais complexa, tipo assim, and true or false, isso aqui tá complicado né, então, é, assim, é difícil até saber qual que é a, 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 regra de precedência, é por ordem, né, então primeiro, é, ele vai perguntar o, o not, né, vai negar que tá aqui na frente, a gente pode gravar o false ou true, true, and true, beleza, true, more false, true, provavelmente vai ser true, né, mas assim, a gente pode querer, na verdade, mudar a ordem para as condições resultados, então o not, a gente não precisaria fazer isso, mas as vezes ajuda só para ficar mais rangível, dizendo que a gente tá negando, né, a gente poderia tá negando o seguinte também, um vejo só, ou... falso aqui é falso aqui mas vamos ver, Yi, isso aqui, no caso perigo, é só pra vocês verem que a ordem de avaliação, eh, vai ser consequência que, só denim pode mudar os pal scen', tá? Bom pessoal, realmente eu não tenho nada que eu falei nisso aqui, é lógico que a gente pode fazer o seguinte, a menor do que b, vamos declarar aqui, então a vai ser 3, b vai ser 5, c vai ser 7, então essa expressão aqui, a menor do que b, legal, vai ser true, que a é 3, e a gente pode comparar com outra expressão aqui do outro lado também, então c maior é igual a 7, bastante só para a forma exigida, beleza, então percebam que aqui a gente tem duas comparações que vão resultar em true or false, então o primeiro vai ser true, e o segundo também vai ser true, então qualquer coisa que eu coloque aqui, ou com m, ou com m, vai ser true estou comparando true com outro, mas a gente pode negar, por exemplo, esse carinha da frente, então lembra que isso aqui vai dar true? a gente pode perguntar então se essa expressão é válida ou não, vai dar normalmente um falso, por que? isso aqui é true, aí eu quero saber se é true e, mas primeiro eu vou fazer isso aqui, como essa expressão aqui dentro vai dar um true, e eu quero a negação dela, ou seja, falso, afinal das contas tudo como um parâmetro falso e verdadeiro, verdadeiro e falso então gente, nada mais do que a tabelinha verdade, tá? beleza, então isso aqui é realmente a base para as condicionais, não tem nada realmente disso então, vamos ver agora como é que a gente de fato constrói as estruturas, né? a gente tem praticamente três tipos de construção, né? três palavrinhas que a gente usa em Python para construir as estruturas, né? a primeira chama if, if, tradução c, no português, tá? então, é o princípio, na verdade, a gente começa o nosso problema com isso, né? e aí o problema vai executando, ele chega em uma condição, meio em que a condição pode ser verdadeira ou falsa caso a condição seja verdadeira, o fluxo do nosso programa vai subir para cima, vai rodar esse código A aqui e vai vir, terminado é, percebam que o fluxo aqui, ele sempre vai voltar naquela trecha principal ou seja, o nosso programa sempre vai terminar em uma trecha principal, tá? caso aquela condição não tivesse sido falsa, tem que ver o nosso programa vai fazer vir aqui e achar a condição falsa, beleza, simplesmente não enrola mais nada e termina então vamos codificar isso aqui, usando a palavra if então, if, primeiro vamos colocar a condição vou chamar de ponte, vou dizer primeiro que ela é to if a condição é igual to é, o que eu quero fazer? vou imprimir aqui executo código A beleza? é, e aí percebe algumas coisas daqui é, depois da palavra if a gente constrói isso em uma estrutura funcional, né? coloca a palavra if e a gente coloca uma condição isso aqui é toda a expressão que vai ser avaliada os dois pontinhos que a gente fazia lá na função é, a gente precisa colocar esses dois pontinhos e, logo em seguida, o que esta nesse bloco de código que vai ser executado em casa daquela condição silenciosa olha que bloco de código ele dá tempo dado com espaçamento em relação a margem também e isso diz o bairro que, bom, o bloco de código é é, esse bloco de código é o que esta além da margem como vamos executar esse problema que esta legal executo código A porque a condição era tudo se a condição fosse falsa não vai dar nada, né? e aí existe um atalho pessoal às vezes eu colocar toda vez esse, comparar a tool então simplesmente omitir isso aqui e perguntar if sempre aquela condição for true ele entra naquele bloco sempre que for falso ele não é então é uma batalha que... mas sempre que apoiaram que o eu estou muito orgulho ele já tem só ela de ressuscita entendeu essa atalha aqui? a mesma coisa do... vou mostrar uma coisa assim será que vai ter que ficar diferente toda vez igual a azul? porque... é, então se a condição fosse falsa aí percebe que eu não vou entrar nesse bloco porque a condição aqui é falsa agora vamos colocar nosso atalho a condição ainda continua falsa aqui e percebe que nós falamos mesmo porque primeiro que if condição quando eu escrevo if condição eu estou perguntando se a condição é verdadeira é, a pergunta dele é se for verdadeira se for verdadeira é ela e agora só para exemplificar beleza, a gente tem esse código A aqui só que a gente normalmente antes do escritura condicional depois de fechar a escritura condicional a gente tem mais coisa no nosso programa rodando então vou colocar aqui antes da escritura condicional antes de chegar nela é outro pedaço de código então isso aqui antes de chegar a escritura condicional e esse aqui depois e esse aqui depois gente mudei aqui um pouquinho esse código é o seguinte então as programinha começou aqui só que agora antes de chegar a escritura condicional ele necessariamente vai imprimir isso aqui todas as vezes ele está aqui no fluxo do programa correndo aqui ele vai imprimir essa mensagem e aí a gente vai chegar a escritura condicional aqui nas linhas 5 e 6 e aí depois de sair da escritura condicional 6 a partir desse ponto aqui ele sempre vai imprimir essa mensagem aqui também a escritura condicional então vamos ver aqui o caso da condição ser falsa o que vocês esperam que aconteça a gente executa aquele código então vamos lá